Boa tarde, final de tarde, tarde que evoca o som, som do amor, som de palma e som da vitória, som do peixe, peixe campeão, peixe bola, bola, trave, trave e ovo, ovo, galinha, galinha do amor que vem e vai, como se te vais, como se te fos. Estamos aqui com ele, Paulo Henrique Marreco. Paulo Henrique, como foi ser um dos pilares dessa vitória? Bom, boa tarde, né, primeira. Pra mim foi muito importante, né, deixar feliz essa nação santíssima. A nação é como o pilar de toda uma democracia que tá enjaulada no ser. Jás no ser, jás no amor, jás na paz, jás em tu. O que dissestes tu? O que dissestes tu, dizia a mim, disse a ti. E como é trabalhar em equipe no futebol brasileiro? Acho que trabalhar em equipe é muito importante, né? Uma andorinha não faz verão sozinha. Uma andorinha não faz nada. Voa, voa, andorinha. Voa e vai buscar teu ser. Pega nesse alpiste, dá vida um pouco de migalha e joga em ti. Planta-te, semeia-te, se goste na vida. E a sua posição no meio de campo consegue trabalhar bem? Para os jogadores finalmente alavancarem o grito da vitória. Ah, uma função importante, né? Sempre que der, poder enfiar a bola ali para os jogadores como o Neymar. Neymar, Neymar do Grosso, Niemeyer, Ney, 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 eu sei, eu sei, eu sei. Já dizia Fernando Pessoa na poesia. Ei, onde estás tu? Estou comigo. E ti? Também estou. Oi? Oi? Olha a saudação. Com o que vens à vida? O que vens a tu? O que? Ei, ei anjo torto que pisou em minha vida e que pisou em mim, que fizeste de mim um anjo e um arcanjo dourado, preso em ti, preso na democracia, preso no amor. Você fala bonita. Obrigada, Bush. Você é um anjo também, sabia? Posso recitar uma poesia também para você? Das estrelas lá do céu eu vou buscar, beijos com sabor de mel eu vou te dar. E para a nossa ilusão eternizar, peço a Pai em oração abençoar. Isso não é poesia, isso é exaltação. Oi? Ai, gente, com licença. Estamos aqui com ele, ele do futebol santista, ele que ficou o tempo todo do campeonato sentado no banco de reservas, ele que você não conhece e que eu não conheço, ele que não sabe seu nome, nem sabe seu próprio nome e talvez ninguém saiba. Talvez ninguém o reconheça, nem nunca e nem em nenhum momento. Peraí, 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 peraí. Lógico que eu sei meu nome, moça. Pô, eu tenho um nome sim, tá certo? É uma licença poética. É uma licença poética para falar de ti, um jogador que ninguém sabe quem é e que talvez nunca saiba alguém que na Aurora Boreal é um ninguém para o futebol santista e menos ainda para o futebol brasileiro. Peraí, 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 peraí. Que Aurora Boreal é essa? É uma licença poética, é uma licença poética. O que isso tem a ver com futebol? Tem tudo a ver com futebol. Futebol é poesia, futebol é bola, bola na boca, bola no beijo. Inclusive, beijo me lembra uma outra poesia que eu vou falar aqui agora. Beijo me lembra um beijo na boca. Adoro beijo na boca, não sei, sou viar, nunca visto ela cadente. Eu não cuido de plantas, eu digito com um só dedo. E adoro beijo na boca. Que porra de entrevista é essa? Você veio aqui para me entrevistar para fazer poesia. Vai falar de mim ou vai falar de porra de poesia? Por que gritas? Por que gritas, anjo torto? Ah, sua sapada, você é uma sapada assim, você não é jornalista negra nenhuma, viu? A sapadeira do amor é como estar perto de ti. O que deveria ser fechada é com a Silvia Popovic, é? Domingão, aqui, ó, vou meter três gols, cinco gols, entendeu? Beijo, Rose, beijo, Rose, é nóis, ó. O papaizão aqui vai fazer três gols. Meu nome é Pablo.